E vem aí por falar em Caboclo, uma dupla muito boa que vocês gostam muito. Vamos aplaudir Vieira e Vieirinha! Muito obrigado. Mais uma vez, um abraço do Vieira. E um abraço do Vieirinha. Isso. Obrigado. E nós vamos então trazer hoje o Ailton, que vai tocar a viola pra nós, né Ailton? Vem cá, Ailton. Eu não vou falar que ele é meu filho porque ele não parece nada comigo, né? Então vamos lá, Vieirinha. Paixão de boiadeiro. Vamos lá. Eu vinha de Mato Grosso, montado no meu figaço, Fez um branco no pescoço e sem léguas de cansaço Quando eu vi a badalena, quebrouçada no terraço Esqueci das minhas penas e o cavalo dos seus passos Ela me olhou de tarde, com seus olhos deformados Senti uma dor no peito e o coração em pedaço Vendo ali na minha frente, com um anjo vindo dois passos Vendo e desci de repente E dei nela um forte abraço O resto ficou na história Boiada ficou no passe Eu saí pro mundo afora Madalena no meu rasgo Hoje eu vivo satisfeito Com quem amou no meu braço Mas vale um amor no peito Do que boiada no vasco